Reinaldo e Wesley Lucas carregam o mesmo sobrenome, Rodrigues da Silva. Eles são primos. Reinaldo é jardineiro, tem 27 anos e está internado neste hospital. Lucas tem 18, não trabalha e está escondido, foragido da polícia, depois de atirar no primo. Pedir para não acontecer, acontecer o que não deveria. A família está dividida. No meio da entrevista da dona Maria, um tio dos dois envolvidos tentou impedir as declarações. Vai para lá, deixa eu fazer a minha parte. Praticamente toda a família da Atena mora neste conjunto de prédios aqui na zona leste de São Paulo. A gente está na região de Guayanás, é o extremo leste da cidade. O Lucas e o Reinaldo estavam batendo papo aqui, bebendo, se divertindo junto com um amigo dos dois. Tem até aqui uma garrafa de vodka que eles estavam bebendo naquele momento. O clima era amistoso. Eles estavam batendo papo, se divertindo, só que o Reinaldo começou a tirar sarro do Lucas, fazer piada com ele. Começou a ficar nervoso, até que ele ameaçou. O Lucas disse para o Reinaldo que ou ele parava ou ele ia matá-lo. O Reinaldo não acreditou na ameaça, tirou sarro mais uma vez. O Lucas então entrou neste carro aqui. A polícia ainda apura se este carro pertence a ele, se é emprestado ou se é roubado. O Lucas pegou uma arma que estava aqui dentro, saiu do carro, apontou para o Reinaldo. O amigo ainda entrou na frente, abriu os braços e o Lucas atirou duas vezes. A arma falhou. Enquanto isso, os dois não fugiram, ficaram aqui porque não acreditavam que ele realmente faria o que estava ameaçando. Mas o Lucas mexeu na arma, conseguiu destravar o equipamento e atirou mais duas vezes. Dessa vez, atingiu o Reinaldo no abdômen. Ele caiu aqui no canto e teve que esperar socorro enquanto o Lucas fugia. Passou no apartamento, no prédio e fugiu por meio daquele mato que o Luiz Augusto consegue mostrar ali atrás. O Brasil Urgente mostrou tudo ao vivo em primeira mão. A briga entre família aí e a PM está lá. Enquanto a equipe do Brasil Urgente está no condomínio, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o Lucas estaria escondido dentro de um apartamento de um dos familiares. A busca não deu resultado, a Polícia Militar está indo embora e o suspeito continua foragido. O Lucas, quando menor, teve várias passagens pela Fundação Casa por assalto, furto, tráfico de drogas. Agora, já com 18 anos, deve responder por tentativa de homicídio. É de agora, que um se agride um no outro, mas eu nunca esperei chegar no que chegou.